Essa é dedicada pra todos os maloqueiros de quebrada que tão no rolêzinho de nave Por aqui, nego blue, terra preta, é nóis nego No rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar Tipo celebridade, quem vai pro baile, numa louca, está ele causar Tomando um drink suave, meus parça sabem que as garrafas servem pra estourar No rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar Chama as menina e as garrafa, hoje tamo na missão, essa é a reunião da máfia Os moleque na quebrada, de 60 cilindrada, se cagando pro que tu fala, pra você não deve nada Maloqueiro, sonho o dia inteiro, quer fazer dinheiro Vivendo nessa orgia, porque o mundo é um puteiro Os amigos de verdade, tão no torre, tão na queda As bandida, queda, bote, mas aqui ninguém se apega O que importa não é a nave, mas o ronco que ela faz Tamo dentro de um opala, ouvindo um racionais Dando um trago no narguile, degustando um chardonnay Vocês viu de onde nós vem, mas não sabe pra onde nós vai, nego No rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar Tipo celebridade, quem vai pro baile, numa louca style causal Tomando um drink suave, meus parças sabem que as garrafas servem pra estourar No rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar Molequinho de vila, vinho na mochila Essas mina quando vê os cara até fazem fila O dinheiro fala alto, mas eu nunca bato palma Vim pra ostentar o luxo, mas não vou vender a alma E Deus sabe que essa eu dedico pra minha mãe Faz um brinde pela vida, mais um gole de champanhe Quem não quer curtir o toro e ficar no camarote Tô focado nos malote, salve molecote Liga a nave, aumento grave, pro sucesso eu tenho a chave O meu time tá formado, invejoso aqui não cabe Black, blue, camisa 10, o bonde é dos fiéis Eles podem falar mal, mas nunca chegam nos meus pés Nego, no rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar Tipo celebridade, quem vai pro baile, no maloca, está ele causar Tomar no pico e salve, meus parças sabem que a garrafa serve pra estourar No rolêzinho de nave, pela cidade, nosso bonde sai pra comemorar